Ele é W, ele mesmo. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá. Eles vão entrar para o NIP. Vai ser um split B isso aqui? Fake? Tá com o cara, porque tem um cara na banana. É, ó, split B. Sei lá que loucura é essa. Acabaram indo. Ah, tem um cara na banana, os caras entraram na biblioteca. Que salada, hein? Opa, agora temos som. Acho que nem o ponto ele entendeu o que está acontecendo, velho. Porque ele foi para a direção AB, caiu o bombe, agora ele está lá no meio. Já ouviram ele? Ou não? Ih, acho que ouviram, hein? Opa, não, não ouviram não. Não só não ouviram, como... Ih, o cara defesou direto. O C4 plantado lá no fundo do bombe. De fazer um fake e split AB. E o cara do Xuxa, se ele tivesse algum impacto, seria bom, né? Como ele não teve, infelizmente azedou. Mas, ó, já vieram com aquela tática rápida. Se eu não me engano, eles fizeram no outro jogo também. Tá aí, mano, um a um. Bom domínio banana. O Saco já pegou duas kills. Sabe que tem mais um cara no bombe, né? Porque rolou uma flash. Eu soltei na cautela aqui para abrir junto. Ponto, eu já pego o cara do bombe. Smocar da base. Já garantei a banana já com o VSM. Já ouviu o Costas. Pega o Costinha. Sabe que o cara está básico, porque o cara estava lá na smoke. E já garante aí o seu primeiro pontinho. O Gault pode... Um Gault não carrega um time para a vitória. Certeza que ele não tem coach? Opa, segurou bem aqui o AW, double kill. O cara picou no contato dele ali. Depois do contato dele, na verdade. Ele estava em quatro na A. Então, na verdade, não foi tão bom assim, né? Quatro cara A. Sobe esse 2x2. Cada um matou o seu. Sobrou um do x2. E agora esse pós-plante aqui. C4 plantada no vino. Chamo de vino, porque antes tinha escrito vino, né? No fundo do bombe aí. C4 plantada. E agora? E agora toma de retake aí do Shinden. Na verdade, você só precisa ganhar os duelos, né? E alguém beitar... Um beitar para o outro, né? Um chama atenção para o outro. O cara da banana, de repente, chama atenção. Se esconde. Aí os caras da tripla e do escuro aparecem. Enfim, estão num crossfire, né? Num triângulo, esperar para pensar. Bem interessante. Se você está numa situação de desvantagem, por exemplo, né? Um 2x4. No bombe da B. Você está na tripla e no escuro. Vou te dar esse exemplo. Ah, o VSM ia fingir um fake meio. Pegou uma kill. Só que eles já sabem, hein? Já sabem. Pegam o VSM. Está na mão da W aqui. IVZ pega uma. Beleza. Hum, emocionou, hein? Emocionou. Deu um tiro no nada. E teve que dar um sem mira. Existe Maria Bala. Já existiu as minas gamadas nos casos. Opa, lógico que existe. É Maria Mouse, né? Não é Maria Bala. Não é Mouse. Olha a situação que a gente estava comentando. 2x3 ou 2x2. Um cara no escuro e um cara na Nilba. Mais ou menos o que a gente estava falando agora há pouco, né? Inclusive, um cara chutou a bola e daqui a pouco está chegando aqui. De tão longe que ele chutou. Falando nisso, tropa do taco. Pistol na tropa do taco já 5x3. Não, hoje eu estou de boa, mano. O Hugo vai pegar só um, velho. O resto os caras vão errar. Mateuzinho. Nossa Senhora. Se ele jogar, né? Porque estavam os boatos que o Fagner ia jogar na lateral. São alguns, né? Mas vamos lá. A corrida lá de São Silvestre. Então, Fórmula 1. Ah, e Carnaval, né? Também. Carnaval... Carnaval... É, Carnaval... A parada é gay também, mas... Será que é da Prefeitura? Agora foi lá na Arena Corinthians, né? Inclusive. Enquanto a gente está na resenha aqui, enfim, mais um, dois roundzinhos, brincadeira. Mas aqui está encaminhado, hein? Aqui... O que eu estou achando difícil. QBT. Então, não era tão risco assim. Caramba, essa... Nossa, malotou a Bisa aqui. Pegou o falha de lado. Três de lado pelo taco. Falha... Coitado. Não tinha nem o que fazer, né? Estava cravado o Xuxa. O taco estava mirando o tapete. Do que ele tirou a mira, o cara... Saiu da Smoke no walk. Fez uma play, né? Uma jogadinha. Enquanto isso está rolando uma entrada B. Smoke errada. Por sinal. Smoke errada dos TRs. Vamos ver um round aqui para a gente finalizar. Ó. 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 Farias... Aí, acabou. 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 Ih, Farias. Dois não é o suficiente, né, Farias? Você quer mais, né, Farias? Você quer mais. Abyss. Coitado. Caminhado. Não vai ter problema. Aqui foi. Áudio bugou cortando. Mas é o meu mic que está cortando? Alô. Está cansado de abrir seu CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALIARTS. E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Se não der a curtidinha, retweet, o bagulho não entrega. Quem puder dar essa moral aí, deixar um likezinho, retweet. Se quiser comentar também a sua opinião, comenta lá. Que eu vou responder vocês no Twitter. E pissa na tela. E já foi pissa da Shinder, hein? E aí Tô divulgando aqui no meu grupo do Telegram. Você já faz parte do grupo no Telegram? Tá esperando o quê? De graça, porra? Quer que eu entre por você? Ah, pissa do Telegram não é forte no Brasil. Você que pensa, meu amigo. Tem 1.600 pessoas no meu grupo. Quase 1.700. Chat bombando todo dia. Os caras falando de groselha do jogo. Então não me surpreenderia, eventualmente, uma case da vida. É que o Casemiro também, acho que ele faz por paixão, né? Difícil que quebrar, né? Ele enxugaria o projeto. Mas acho que encerrar operações, não. Pen não, Pen não. Pen, Pen tá... Porra! Projetinho da case lá, enxugou bem, velho. Se eu ganhar na Mega, eu monto um time com certeza que eu contrato o PIS como técnico. Fechou, que pura. BK1. O Danilo Avelar, verdade, mano. O Danilo Avelar, ele tá investindo com outros bagulhos de imóveis aí, mano. Eu vejo ele direto. Só que o Danilo Avelar se queimou, né, mano? O Danilo Avelar... Vou fazer uma cagada. Justamente no CS, né? Rebateu no futebol e... Arthur do Fiorentina, Jesus... É, exatamente. Tem vários caras que curtem... Que curtem futebol. E tem cara que vai ficando velho, vai ficando vagabundo também, mano. Essa é real. Vai ficando vagabundo, vai ficando cansado, vai ficando... Desgastado com a carreira, vai ficando desmotivado. Aí junta... Tudo e... O cara acaba se perdendo. Às vezes um pouco de ego também, né? Tipo, ah, mano, já fui pica, já, não quero... Querendo ou não, o que eu falei, por exemplo, da casa, é um pouco... Não sei se a palavra é ego, né? É uma preferência, mas é uma... De certa forma, um pouco de ego da minha parte, né? De falar, porra, eu não treinaria a casa. Mas é porque eu não almejo isso, tá ligado? É porque eu acredito que o projeto da casa é uma parada de... Ó, é um round do IVZ aqui, inclusive. Foi muito psicológico. O maluco fez muita merda se eu dissesse por muito tempo, por vergonha, eu acho. Não, eu acho que o Fênix, ele cansou mesmo do game. Aquelas coisas, tipo... Ele tem tanta coisa pra fazer fora out-game, ganhar dinheiro de outras formas e... Se entreter e se divertir de outras formas que... O game deixou de ser prioridade, tá ligado? O game é uma fonte de renda pra ele. É o que ele curte fazer, mas não é a prioridade. Longe de ser. Média lá, acho que a gente foi campeão da Flashpoint. Esse projeto eu não esperava que ia dar tão bom quanto deu, mano. A gente teve... A gente, quando eu entrei no time, a gente teve várias pequenas mudanças, né? A organização era uma organização à lá... A tendência, mano, do ser humano é o quê? TikTok. O bagulho é rápido. O cara não quer ficar perdendo tempo, entendeu? Por isso que... O VSM jogou demais, hein? Ai, 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 ai. O cara de câmera me tirou da câmera dele. Ele morreu. O taco perdeu uma troca importante aqui também, 2x2. O jogo foi morto. Nossa. Olha o round. Esse aqui, resenha. Vou analisando o jogo, trocando ideia. Quem curtiu, cola aí. Já se inscreve no YouTube e na Twitch aí. É com o Bida? Provavelmente, mano. O Bida vai transmitir no canal dele também, eu acho. E eu comentando o jogo, de vez em quando a gente vê uma perguntinha ou outra, tal. São formatos diferentes, né? Foda. Kongifu, Muay Thai, Karate. Um mês de suspensão. Ó, dominou bem o fundo aqui. Taco veio pela varanda também. Splitzinho lá. Bem lento, né? 18 segundos. A bomba nem foi plantada ainda. O clima tá gostil, pô. Tá gostil, tá gostil. Trinta vira, sessenta acaba. Mais a cresce. Muito pouco. Trinta vira, sessenta acaba. Mano, eu acho que... Eu acho que o futi... Eu acho que... Eu não sei quem o Bida da sua opinião. Eu acho que o VAR deveria ser só pra... Agressão. Pênalti. Falta dentro da área, esses bagulho. O que mais? Impedimento. Então, agressão. Falta. Pênalti. Coisa dentro da área. O cara anulou uma falta, velho. Como é que o cara... O mais absurdo é que... Não foi a primeira vez. Como é que o cara anula uma falta? Ou assim... Ah, deixa eu ver aqui se a intensidade do empurrão do cara é o suficiente. Porra. Vale pra isso, mas no Brasil eles estão usando como muleta. Ainda assim tá errado. Exatamente. Parando toda... Todo jogo ele vai, para, para. Aí ele espera a câmera focar nele. Aí ele mostra o bíceps. Aí ele mostra o cartão. Aí ele vai e para de novo. Todo jogo de sul-americano é uma delícia assistir, velho. Sul-americano, Libertadores. O cara deixa o pau-tourar. Soga as faltas lá. O cara não fica parando o jogo. Foda. Olha o IVZ, mano. IVZ me surpreendendo aí com uma WP. Não erra tiro fácil. Pega suas killzinhas de boa. Quem tá se destacando nesse jogo aqui é o Roy e o BK1. Em kills, né? Mas não é enxugar gelo. Na Premier League os caras são profissionais. Em vez de cinco erros médios e dois erros gigantes por jogo, comete só dois erros gigantes. Uma coisa que tem que ser corrigida com urgência. O goleiro realmente só pode ficar sete segundos com a bola na mão. Olha, saí, Felipe. Do mês de outubro. Soltei essa série aí no meu canal. Espero que vocês curtam. Deixa lá. Assiste lá. Ver o que vocês acham. E hoje tem jogo do Corinthians também que eu vou assistir daqui a duas horas. E dia dois tem as finais da Thunder Peak. Campeonato que demos mole aí. Não estamos num playoff, num campeonato de 750 mil dólares de premiação, né? Rixinha Imperial. Como é que eles vão fazer esse 2x4? Vai ter grana pro último, né? Mas vazou a sombra já. Foi de graça. O taco. E já sabe, provavelmente. E em vez de dupla eliminação. Galera que tá aí na live também não tá no grupo do Telegram. De graça. Exclamação Telegram. Ô louco. Aí seguraram o que sabe. O Lurker. Acabou que não foi Lurker. Garantiram o fundo. Tô jogando direitinho a Shinda, hein? O BK1 bateu varanda como que deu. Os caras garantiram o fundo. E agora vem o backup. Num 2x4. O short tem que brilhar aqui. Valeu essa ZWP. Opa, ficou bom, hein? Agora a ZDow. A ZDow. Literalmente vamos para o terceiro mapa. P cilindro. Valeu, STR. Bliggy. Tô indo se diviseu. Qualquer coisa é só dizer. Ô, que God, hein, mano? Tu vai da onde, diviseu? Ô louco. Triple kill do VSM. Shardizos. Eliminated. Estradinha A. IVZ, mano. IVZ. Smoke. Eu acho que ele acertou o kit aqui, viu? Boa entrada do Shinden aqui, hein? Boa entrada da Shinden. Boa entrada da Shinden. Leiria, P cinturis, Boa e Porto. Leiria também. Salve, Zoller. P cilindro. Informações quentíssimas aqui. A Redux vai entrar no lugar do Nitton na Redkenes. Ô, louco. Será? Já estão rolando os boatos aí que queriam botar o Boltz. Sei que... Eu não sei não, viu? Eu acho que esse time da Redkenes aí, dependendo de como for... No RMR, esqueça tudo. Eu acho que não vai dar... Eu acho que os caras devem mudar também. Você acha que algum dia o Bigu pode ser o que eu fale em foi? Bom trade aqui do Roy. Entrada A acontecendo da equipe da Shinden. 4x3. 3x3 agora. O Roy tá bem miado. C4 sendo plantada pra jungle. E o domínio ali não aconteceu ainda. Eles estão... Na smoke ali. Entrou dentro da liga agora. O BK1. Agora sim dominou jungle. Agora sim um plant. Tá ok aqui. E o... Aí... Aí o IVZ... Deu azar aqui. Taco pega ali de lado. Vai ficar difícil, hein? Agora impossível. Bom retake da tropa do Taco. 4x1. Isso. Por que eu esqueci de viver em Portugal? Por qualidade de vida mesmo, Trap. E se eu tiver que trabalhar com alguma equipa da Europa, fica mais fácil também, né? O entretenimento vai continuar a cena dessa galera aí que conquistou o público, né? Agora, em game... Extra urânico. Melhor análise brasileira, cerebrais. Fala em arte, KNG, device. Naturalizado. Wave GL. 5 GL, 5 Alpers e 5 Superstars. Coach Feitor da Paz. Meu amigo, que problema que você arrumou pra mim extra. Mas tamo junto. É... Deixaram a mirígia aberta. E olha, eles vão roubar esse round aqui, hein? Ou não? Relentless? Não? O CS brasileiro tá muito mais perto de ganhar alguma coisa grande do que o futebol. O futebol tá há anos luz, velho. Muito longe. Meu Deus. Tem que respeitar. Relentless. O SM tá beitando pra ele ainda, velho. Contato do SM. Boa. Vazou. E agora é com o Taco. Porém, a ação vai ser na A. Bom trade. Vamos virar um 7x5, é isso? Entrada B da equipe do Taco. Sem fofoca. Vamos ver se eles têm alguma... Não tem resposta. E as flechas foram excelentes. Caiu a B já. E eu acho que o pistol é da tropa do Taco, hein? Faria já garante uma killzinha também. 2x4, smokado mercado. Ficou difícil, hein? E aí, eu acho que os terroristas ganham. E aí, eu acho que os terroristas ganham. Ficou um negócio aqui. Mano, esse que feche. Loucos pro CS, sabe piso como vai a vida. A vida vai bem em você, meu querido. Porém, o cara tava escondido na carroça. Ficou que eles tinham a mole, hein, cara? Ou não? Não, não tinha. Não tinha o que fazer. Não tinha como tirar o VSM de lá. Tinha que ir a... Né? Dominar o meio completamente. Lá na esquina, pra checar se o cara tá com a roça. Nada feito. Nove, tropa, sete shinden. Ele é W, ele mesmo. Não, não é. O que as guerras ganham! O momento foi deixado. Batida meio aqui Finalmente, ó Não precisava nem estender, né Ok Chega, né, Roy? 3x2, mano Nossa, eles vão brigar aqui, mano Argentina Argentina E toma, VSM Trade 2x1 Que perigo, mano Se ele enfilera os caras ali, acabou o round Resolveram vir pra treta aqui Acabou valendo a pena Porque quando ganha, né Quando mata Parece linda, né Obviamente o time brasileiro tem chance de ir pros playoffs do Major Playoffs do Major Acho que o mais próximo seria a Pain Depende Depende A Pain pós-coluna e pós-betbundaxa Aquela Pain lá, ela Ela tava numa crescente gigante Agora deu uma estagnadinha, acho Vamos ver Acho que é a Pain Split A acontecendo Tá na mão do IVZ E tem um cara de fama lá de ângulo também Já cancelaram Já cancelaram Taco tá fazendo cover da liga O C4 já tá indo pro L O Taco perdeu uma trocação Com o cara saindo da Smoke Porém o VSM corrigiu aqui Pegou o Rotation E agora a Zedor O que acabou galera Não tem como VSM garante a eliminação Ufa A tropa do Taco Respira Respira Quem apostou na tropa do Taco E mais uma vitória da Mirage Mais uma vitória da Inferno E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece As estatísticas estão aqui pra você analisar Pausa o vídeo caso você queira ver E acompanhar tudo certinho Sua inscrição e seu like aqui embaixo É muito importante pra evolução do canal Te vejo no próximo vídeo Fui Tchau